I'm standing on the end of a cliff, realize there must be more to life than this, reaching for the stars, traveling so far Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sejam trazendo mais um vídeo aqui pro canal, sabe? Pra vocês O vídeo de hoje, gente, eu vim trazer aqui... Ô meu pai do céu, gente, que é querendo ver, ó O vídeo de hoje que eu vim trazer aqui, família, é sobre a minha máquina que eu comprei por celular, assim, por telefone, sabe? E por, assim, por telefone, o meu menino aqui no Canedo e eu lá no Maranhão e eu comprei ela assim, sabe? Ele me passando as instruções tudo e eu passando as instruções pra ele e foi o procedimento todo, sabe? Eu fazendo o pagamento lá no Maranhão aqui, que a gente compra, né? Qualquer lugar que a gente vende, a gente compra, né? Que quiser, a gente compra. Aí, gente, aí eu peguei e comprei a minha máquina, que eu tanto precisei, eu fiz os históricos Eu postei lá no Instagram, né? Só uns históricos, aí eu peguei algumas pessoas, foi lá, me cumprimentou, me dando os parabéns Que eu merecia de tudo, de bom, né? Alguns, né? Que tem muitos que me seguem aí, mas nem mensagem pra mim Não passa ver meus históricos, não dá curtida lá no Instagram, não faz nada, então... É isso aí, gente. Aí eu paro de conversar e vou mostrar a minha máquina pra vocês, tá bom? E aqui é o papel dela, gente. Pra você ver que ela é novinha, ó Tá aqui todos os papéis dela. Ela é nova, da loja, sabe? Aqui, ó, sabe? Aqui tá o documento dela Aqui é a nota fiscal Esse papel aqui é a nota fiscal Vou virar aqui a câmera e vou mostrar ela direto pra vocês Gente, aqui é a nota fiscal dela Deixa eu ver. Tá de cabeça pra baixo. Aqui é a nota fiscal E aqui é o documento dela Aí, ó Sabe? Falando tudo, como é que não tá? Só que meu menino já fez tudo, instalou tudinho, sabe? Até um mês, já saiu, dois meses, comprei ela Tem um mês já que eu comprei ela, gente Ela, sabe? Eu perguntei se eu profitei Essa máquina é boa e tá aí, ó Ela dá a mesma da minha mãe, sabe? Que a diferença da minha mãe O botão de coisar tudinho tem de programar é tudo assim É digital, né? Essa aqui não, ó O de água digital O único que não é digital é esse aqui Esse aqui é... Esse aqui é o nível de água Que vocês falam, ó Vocês sabem Esse aqui também O dela tem só esse botão grande Esse aqui não tem O digital de água tem aqui no painão, né? Aí tá aí, gente, aí, ó Minha máquina Pessoal Tá Espera aí, Gustavo, aí, ó Ela é 12 quilos Vocês estão vendo aqui, ó É 12 quilos Sabe? Já tem dois meses que meu menino tá falando É pra isso mesmo Aí, ó Eu comprei ela antes de ir pra Fortaleza Só pra cá da minha tia E aqui é o... É onde boto o sabão Só porque eu não uso o sabão aqui Sabe? Ó lá, dele tá limpinho, ó Aí eu não uso o sabão aqui Divido por causa que... Até as pessoas falam aqui de matéria Não sei, não entendo, né? Aí eu... Aí eu falo pra ele Botar só a maciante aqui Na hora que a roupa enxagar, né? Botar a maciante aqui Só a maciante aqui O sabão não uso Aí... Aqui é o alvejante Que boa, gente E tela de inox Ela é boa, né? Sani? Ela limpa, menina, Sani? Aí, gente Eu vou testar agora Vou botar uma só pra lavar aí, ó Tá vendo? Eu pedi pra ele botar em cima De uma paleta Ó, meu Deus do céu Tá bom Gostar? Dá, por favor Deixa eu gravar Ou gravar Aí, gente Aí, ó Isso aqui é só poeira Que tá me aguentando aqui, ó Ela tá novinha Novinha, né? Novinha, né? Só tem dois meses de uso Eu tô fazendo Saindo de tudo Pra ela não molhar Aí, eu peguei Comprei a capa pra ela, gente Pra não Coisa essa capa aqui, ó Essa capa aqui Eu comprei na Chopin Hoje em que eu pensei Que ela vinha com o Zipo Porque as que eu vi lá na Chopin Ela era toda com o Zipo Essa daqui não é com o Zipo, sabe? Eu pedia com o Zipo Não acabei Eles mandaram essa aqui Eles têm a mania tão feia Da gente pedir as coisas Não acabei Eles pegar Mandar outra coisa Se eu tivesse aqui Eu tinha reclamado com eles, sabe? Eu tinha reclamado com eles Tinha pedido meu dinheiro de volta Aí, aqui a outra A capa de cima Sabe? Depois que eu montar ela toda Vocês vão ver O que vai ficar Não é com o Zipo É o jeito, ó Tá vendo? Aí, gente Eu vou botar um lençol aqui Pra lavar, tá bom? Gente, eu vou pôr aqui Um lençol pra lavar, né? Que eu cheguei Tem que botar pra lavar Ok? Aí, minha gente Eu já botei o sabão aqui Eu vou ver se eu dou conta De pegar com essa mão aqui, ó Já botei Ai, não está pesada Não dou conta, não Já botei dois pacotinhos De sabão aqui dentro Daquele negócio que eu gostei Pra vocês, né? Aí, eu vou tentar botar aqui Tô segurando com a perna, gente Esse negócio aqui Ai Ai, meu Deus Aí, vocês veem Eu tô tapando com a perna aqui, ó Ai Peraí Aí, minha gente Esse aqui é o medidor Daqui da máquina Eu peguei até aquele outro sabão Eu peguei e botei aqui, ó O medidorzinho Aqui, minha gente Já tá caindo água já Eu botei o sabão aqui Se vocês podem ver, né? Botei a água Tá ligadinha Lavando roupa Já Então, minha família Então, minha família Meus amores O vídeo de hoje foi esse Então, eu vou mostrar aqui pra vocês Do jeito que ficou aqui A máquina coberta Com a capa dela Sabe? Aqui tá Tossamentada aqui Por causa que eu tirei E botei Não botei direito, sabe? Mas tá aqui, ó Cobertinha Sabe? O jeito que ficou Sabe? O jeito que ficou, gente Toda cobertinha Sabe? Eu só não gostei Por causa que falou Que vem com zip E não vem com zip Sabe? E não vem com zip Olha aí, ó Tá? Ai, eu só compro na Shopping Porque ela é mais barata Então, meus amores O vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que você venha gostar, gente Não pule esse vídeo Não flopa o meu vídeo Tá bom, gente? Por favor Não flopa o meu vídeo Por favor, tá? Gente, vocês sabem O que é flopar Pesquisa o que é flopar Que vocês vão entender O que é flopar Aí vocês não vão querer Mais pular vídeo de ninguém E nem pular os anúncios, tá, gente? Porque se flopar o vídeo A gente prejudica muito O nosso canal Então, gente O vídeo de hoje foi esse Espero que você venha gostar, tá? Que o Senhor Jesus Vem abençoar cada um de vocês Um beijo no coração Tchau Até o próximo vídeo, gente Minha rotina vai voltar Normal dos vídeos De segunda a sexta Tá? Depois No ano que vem Daqui pro ano que vem Que eu vou postar na quarta-feira Eu só tô deixando Meu canal amelhorar um pouquinho Porque as voações Tá tão baixas ainda, sabe? Aí O nome de Jesus Vai melhorar mais Tá bom?